Oi gente, eu me chamo Débora Costa, seja muito bem-vindo ao Lugar de Adoração. Hoje eu vou estar cantando a canção Quando Ele Vem e eu espero que o Espírito Santo possa tocar o seu coração. Amém? Vem a aquecer os corações Vem com cura todo o seu poder Vem manifestar os teus sinais O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui Mais que ser bem-vindo Nós te desejamos outra vez Aqui Nosso amigo Santo Espírito Esperamos pelo Teu soprar Com seu ódio Vem nos ungir E com seu fogo Vem nos batizar O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui Mais que ser bem-vindo Nós te desejamos outra vez Aqui O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui Mais que ser bem-vindo Nós te desejamos outra vez Aqui Faz de novo Faz de novo Faz de novo O teu povo clama a ti Faz de novo Faz de novo O teu povo clama a ti Faz de novo Faz de novo Faz de novo O teu povo clama a ti O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui Aqui Mais que ser bem-vindo Mais que ser bem-vindo Nós te desejamos outra vez Aqui O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui Mais que ser bem-vindo Mais que ser bem-vindo Nós te desejamos outra vez Aqui Te desejamos Nós te desejamos outra vez Aqui Eu soube Aqui Aqui E E E